Música Funcionário contratado em Ministério do Turismo e Comércio na Indústria considera processo concurso público, rouvaga, atos e daném, e bem-vindo a leisne, MTCI, halo, desconfia, ramoso familiarismo. Também é funcionário contratado Cira Russo Bakak, na Comissão de Função Pública, atos suspende a tomada de posse para funcionário Cira, e bem-vindo, passa a ONU e o concurso refere. A mim, no dar funcionário contratado, quase 200 cidades, não é, que ela consegue passar no aprovado e a seleção, recrutamento, não é? A mim rezeita totalmente. Naturalmente, não envolve familiarismo, não é, tudo bom, mas, é tudo bom, mas também é, razão e que fundamento teve, e a equipa júri, né? Cira não é, todo, composto-se, presidente, painel júri, primeiro vogal, não é, auditoria, inspetor, auditoria interna. Cira, mas envolve, compila, matéria testa, né? Depende, informação, comissão de Função Pública, Cata, 75% matéria testa, né? Cira, ministério, refere. Automaticamente, diretor de recurso humano, Jotan, primeiro vogal, no terceiro gabinete, ministro, né? O ensa, para a matéria testa, né? Cira, né, lima, não é, Cira, ele passa, e há sistema online, né? Claro, que ainda nem fraude, nem atudo, nem potismo, nem familiarismo, né? A mim, exige, para a equipa júri, né? Também, para a equipa júri, não é, 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 claro, e a nebana, gabinete, e a emadete, macleio. O primeiro vogal, o segundo vogal, e a interesse, ao mesmo tempo, se função público, se dá a ruma, e a interesse. Hilario Cabral, Ratutan, vai rirar a resolução, uma preocupação, né? Mas, funcionário contratado, Cira, e o Ministério do Turismo e Comércio na Indústria, se ratou o Ministério Público, ou de processo a ter dala legal. Laura Xavier, Agostinho da Costa, de Amém.